Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho No nosso curso de 170 questões comentadas e inéditas, abrangendo o regimento interno e a lei orgânica, já estamos avançando para a nossa sexta aula. Então, passe no site, adquira o nosso curso, é um curso focado na banca, o estilo das questões é o estilo da própria banca, tenho certeza que você vai gostar. Além de tudo, tem a primeira aula para você conferir caso você tenha interesse. O artigo 50, então, ele fala para nós quem vai exercer a corrigidoria da Câmara Legislativa. Então, o que nós temos? Que essa corrigidoria vai ser exercida por um deputado distrital. E esse deputado distrital, ele será eleito para o cargo de corregedor. Quando que isso vai acontecer? Na mesma data das eleições para presidente de comissões permanentes. E o mandato desse deputado distrital que exercerá esta função de corregedor, será o mandato de um ano, cuidado, não são dois, mandato de um ano permitida a recondução. Então, vamos lá? Nós temos o exercício da corrigidoria por um deputado distrital. Ele será eleito na mesma data que é eleito os presidentes das comissões permanentes para o mandato de um ano permitida a recondução. Veja aqui o que diz a Câmara Legislativa no seu regimento. Permitida a recondução, não fala de uma recondução, cuidado. Quais são as competências desse corrigidor? Primeiro, ele vai zelar, cuidar do decoro parlamentar, da ordem e da disciplina no âmbito da Casa Legislativa. Ele vai realizar investigação prévia, vamos grifar, investigação prévia acerca de qualquer notícia de infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar, que será objeto também, nós teremos um curso gratuito no YouTube a respeito sobre o Código de Ética. observando-se, quanto aos prazos, o disposto nos parágrafos seguintes que nós vamos estudar. Além disso, inspecionar periodicamente os processos referentes às proposições, para ver se o processo está sendo seguido conforme o disposto no regimento interno e nas legislações adjacentes. Então, nós temos aqui quais são as principais funções do corrigidor. Zelar pela ordem e disciplina da Casa Legislativa, investigação prévia, inspecionar os processos. Parágrafo segundo, distribuída pela mesa diretora a representação, a denúncia ou a notícia de uma infração referente ao Código de Ética, o corregedor, que será esse deputado distrital eleito, notificará no prazo de um dia o investigado para que ele preste esclarecimento no prazo de dez dias. Então, olha, o corrigidor notifica o investigado, depois de uma representação, denúncia ou notícia, no prazo de um dia, para que ele preste esclarecimento no prazo de dez dias úteis. Notifica em um esclarecimento no prazo de dez dias úteis. Parágrafo terceiro, terminado, encerrado o prazo do investigado, com ou sem os esclarecimentos solicitados, o corregedor proferirá no prazo de quinze dias um parecer prévio, lembra daquela competência? Parecer prévio opinativo à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decuro Parlamentar. Então, olha só, terminou o prazo de dez dias úteis para que o investigado preste esclarecimentos. Dados os esclarecimentos ou não, o corrigidor profere, no prazo de quinze dias úteis, um parecer prévio opinativo à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decuro Parlamentar. Parágrafo quarto, expirado o prazo de que trata o parágrafo anterior, que prazo é esse? O prazo de quinze dias, vamos anotar aqui, e que menciona o parágrafo terceiro, que são quinze dias úteis. Então, encerrado esse prazo, com ou sem o parecer prévio do corrigidor, a Comissão, que nós acabamos de citar, com base na cópia de que trata o artigo 153, parágrafo terceiro do regimento, que é uma cópia, seja da representação, da denúncia ou notícia, iniciar o procedimento previsto no capítulo 6 do Código de Ética e Decuro Parlamentar, que é um capítulo destinado ao processo disciplinar, sem prejuízo de ulteriores, ou seja, posteriores dirigências da corrigidoria, as quais, uma vez concluídas, serão remetidas à comissão. Então, olha só, é expirado esse prazo de quinze dias, com ou sem o parecer prévio do corrigidor, a Comissão, com base na cópia de uma representação, denúncia ou notícia, vai iniciar o procedimento do processo chamado processo disciplinar. O descumprimento dos prazos concedidos ao corrigidor para notificar o investigado, que prazo que é esse? Um dia. E emitir o parecer prévio, o parecer prévio, conforme prevê o parágrafo terceiro, é de quinze dias. Vamos colocar aqui. Além de configurar a infração prevista no artigo 6º, inciso 7, o que é o artigo 6º, inciso 7 do Código de Ética? Retardar, sem justificativa, trâmite de processos administrativos ou de proposições legislativas, ou ainda deixar de praticá-lo. Isso é vedado pelo Código de Ética. Então, olha, este ato não prejudica a iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, cidadania, ética e decoro parlamentar para atuar na forma do parágrafo anterior. Então, mesmo não cumpridos os prazos, ou seja, o corrigidor não cumpre, isso não vai prejudicar a iniciativa de Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, cidadania, ética e decoro parlamentar. Parágrafo sexto. No caso de arguição, de suspeição ou impedimento do corrigidor para atuar em determinado feito, então, ele é suspeito, ele está impedido, será escolhido um corrigidor ad hoc, mediante, ou melhor, ad hoc, né? Mediante eleição em plenário, em sessão específica para o caso, a ser realizada até a sessão seguinte, a sessão em que se deu a arguição, observando-se no que couber o parágrafo único do artigo 188 do regimento. Então, aqui nós temos uma substituição do corrigidor suspeito ou impedido. O que diz o artigo 188, parágrafo único do regimento? Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interesse individual ou familiar, deverá o deputado distrital dar-se por impedido e fazer comunicação, nesse sentido, à mesa, sendo seu voto considerado como abstenção para efeito de coro. Então, nós temos aqui uma hipótese, que é atuação em causa própria ou assunto em que tem interesse individual ou familiar. Esse deputado distrital deverá, então, se declarar impedido e fazer comunicação à mesa de diretor. O corrigidor não pode ser membro efetivo ou suplente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decuro Parlamentar. Anote isso. Ele não pode ser nem membro titular, membro efetivo ou suplente da comissão, uma vez que essa comissão participa de todo esse processo disciplinar em relação aos deputados. Tudo certo? A gente fecha o artigo 50 sobre a corrigidoria da Câmara. Amanhã estaremos de volta com mais Regimento Interno. Fique ligado!